Bom, vou falar um pouquinho de varejo, de barriga no balcão. Eu e meu irmão, nós viemos de barriga no balcão. Como eu disse a vocês, nós tínhamos três funcionários. Eu era o gerente da loja, Caixa. O meu irmão era o que fazia o serviço bancário, ele saía correndo. Na época, a inflação, também vocês não devem ter vivido isso, era 2, 3% ao dia. A gente ia até o último minuto carimbar o cartão de crédito, que era protocolado o cartão de crédito, para poder aplicar e ter um dia de recurso financeiro. A gente é do tempo que ligava para o gerente, quando não tinha o recurso no banco, e ele segurava o cheque cinco dias na gaveta. Cara, segura na gaveta, que amanhã eu tenho muita duplicada para pagar, espera eu te ligar para você botar na compensação. Então, essa barriga no balcão, ela tem que vir para o e-commerce. Nós temos que saber entender o consumidor. Ele é o nosso chefe. Ele é o que dá a diretriz e a circunstância do nosso negócio. Eu escuto muita marca dizer que preço não é importante. Não, preço que vale besteira. Vamos ser realistas. O preço é importante, sim. Hoje existe uma comparação no online. Nós temos N visitas dentro da loja. Inclusive, hoje, nós já temos mais de um milhão de entradas na nossa página virtual. Digo a vocês que a nossa página, a nossa loja virtual, ela começou, de fato, em janeiro. Depois eu já vou passar números para vocês. Hoje você vê todo mundo indo em shopping center também, olhando a vitrine e fotografando o preço para fazer a comparação. Então, o preço é fundamental. Então, é o tripé. Preço, produto e atendimento. Então, quando a gente vai para o e-commerce, o atendimento é o serviço. Ele é fundamental ter uma logística preparada. Ele é fundamental ter uma exposição do produto muito bem feita. E é fundamental o marketing. Marketing é tudo na vida. A pessoa ou o varejo que não sabe se vender, ele está morto. Não vai fazer varejo. Então, comunicação. Comunicação é a diretriz de uma empresa. Nós estamos em 27 estados hoje. Nós estamos com 416 lojas atuais. São lojas menores, em médias de 100 metros quadrados. Estamos com 3.200 colaboradores fixos. Tudo CLT. Então, é uma responsabilidade diária, constante. E o varejo é a nossa vida. O varejo é a nossa vida. Achar que eu e meu irmão somos algum gênio do varejo nacional. Não. Tudo é treino. Tudo é perseverança. Tudo é acreditar. Tudo é querer fazer mais. Enquanto os nossos amigos viajavam, com 16, 17 anos, a gente ficava trabalhando. Eu vou fazer 50 anos e trabalho 14, 16 horas por dia. Então, qual o recado para os mais jovens, para os pequenos lojistas que estão começando? Tenha perseverança. Tenha o que querer na sua vida. Acreditar. Eu nunca pensei que, em 1990, que existia que eu ia estar falando hoje de e-commerce. Nessa época, não tinha nem celular. Como é que eu podia estar falando hoje de e-commerce? Mas tem que ser uma guerra diária, uma batalha, enfrentar problemas. Ninguém vai crescer sem ter problemas. Ninguém. Isso não existe. Então, é tudo na vida. É no esporte. Na vida, você pega exemplos de atletas. O Oscar, que era do basquete. Eu fui sócio do clube, por incrível que pareça, com esse tamanho de pivô. Eu joguei basquete, mas no mini, no mirim. Na hora que todo mundo foi para o infantil, eu fiquei com i60 e os caras tinham dois metros. Mas eu via o Oscar acabar os treinos, ele era o único que ficava chutando, arremessando. Por isso que ele foi o melhor do mundo. Então, ser o melhor é ter perseverança, é lutar, é treinar, é acompanhar tudo. E hoje, é no minuto. Hoje, esse mundo virtual nos deixa efetivamente ligados. E o varejo é isso. O varejo não espera atitude. Ele tem que ter atitude quase que diária. Não dá para a gente ficar se lamentando atrás do escritório, vivendo em cima de planilhas, sem ter atitude. Varejo é atitude, seja no balcão, seja no e-commerce. Então, o marketing, a comunicação, ele é fundamental. E a comunicação, ele é fundamental. Obrigado.